Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar zagueiro que está chegando para reforçar o esporte Estamos falando de Fábio Alemão, 25 anos de idade, que disputou a última Série B pelo Operário E chega para ser mais um atleta rubro-negro No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador na última temporada Histórico na carreira, vamos comparar com os zagueiros que atuaram pelo esporte E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação do Leão Mas não sem antes lembrar que é muito importante, pessoal, se inscrever na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações E compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos do WhatsApp Posso contar? Com a moral de vocês, show de bola Então antes de começarmos, preciso falar com vocês sobre a Bet Nacional Casa de Apostas da FBTV, patrocinador oficial do esporte É, só na Bet Nacional você encontra as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos, pessoal, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação E não vai esquecer de dar aquela moral para o Esporte Clube do Recife E também para a FBTV se cadastrando usando o nosso cupom E acessando através do nosso link, tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos, podemos começar com os números do zagueiro Na tela Vamos lá, pessoal, números de Fábio Alemão na temporada 2021 Lembrando que o jogador tem 25 anos de idade, 1,84m, ele estava jogando pelo operário de ponta grossa Vamos lá 45 jogos para o Fábio em 2021 35 deles como titular 3 gols marcados 2 assistências 10 passes para a finalização Ganhou 63% dos duelos defensivos, ficou um pouco acima da média Ganhou 53% das disputas de bola por cima, que pode melhorar um pouquinho, não é um número tão positivo assim Recuperou a posse de bola em média 8,6 vezes A cada 90 minutos, já já falaremos um pouco mais sobre isso Cometeu 55 faltas, tomou 15 cartões amarelos aqui Não foi muito bom, né? Ainda foi expulso uma vez o Fábio Alemão na temporada 2021 Bem, pessoal, a gente olha Esse quadrinho percebe que o Fábio Alemão foi sim uma peça importante do operário Ao longo da temporada 2021 Uma grande minutagem, muitas partidas, a maioria absoluta delas Como titular, conseguiu marcar gols, dar assistências Foi um jogador que atuou por muitas funções Daqui a pouco a gente vai ver isso Foi um cara, sim, importante, então chega em boa fase ao esporte, beleza? Em relação à polivalência Do jogador, todo mundo chamando o Fábio Alemão de zagueiro Mas será que ele pode executar outras funções dentro de campo? Chama na tela A gente vê o mapa de movimentação do Fábio Alemão Na temporada 2021 E olhando esse mapinha, pessoal, a gente consegue perceber Que o Fábio Alemão é zagueiro, né? De origem, normalmente, é a tendência que ele jogue de zagueiro Mas também fez algumas partidas nessa temporada Como lateral direito e até mesmo como um primeiro volante A gente consegue perceber como o lado direito, principalmente O setor defensivo está bem vermelhão, bem ocupado Então o Fábio Alemão chega ao esporte Podendo jogar como zagueiro, como lateral direito E podendo quebrar um galho como volante Claro, como lateral, a tendência é que não seja um cara muito ofensivo Que vá muito na frente Seja um zagueiro mais defensivo Que cubra mais o espaço Do que vá pra frente, leu de fundo Essas coisas, mas numa emergência Tá aí o Fábio Alemão podendo ocupar várias funções dentro de campo, beleza? Pra gente arrematar O seu desempenho na temporada 2021 Fica faltando a gente falar sobre o fundamento Das recuperações na posse de bola Será que aquele 8,6 que a gente viu Se a gente comparar com quem jogou pelo esporte em 2021 É um bom rendimento? Chama na tela pra gente ver O comparador estatístico da FPTV, pessoal Selecionei o fundamento das recuperações Na posse de bola do Fábio Alemão E estou comparando com quatro zagueiros que atuaram pelo esporte Na última temporada A gente percebe que com 8,6, pessoal Ele não fica muito longe do que a gente viu no esporte Em 2021, né? Fica bem à frente do Chico, por exemplo Que teve 7,9, jogador jovem Que atua pelo esporte Fica à frente do Henrique Pedro Henrique, desculpe Mas praticamente no empate técnico E fica um pouquinho atrás do Thierry e do Sabino Mas também é um empate técnico, né? 8,9 pra eles 8,6 pro Fábio Alemão Então a gente percebe que nesse fundamento Das recuperações na posse de bola O Fábio Alemão se saiu bem Ficou acima de uma média nacional Se assim podermos dizer Dentro do alemão do esporte De quem jogou pelo esporte Em 2021 também Fica bem posicionado, beleza? Vimos os números Os mapas de movimentação Tudo sobre o Fábio Alemão Na temporada 2021 Fica faltando a gente analisar Como foi a sua temporada passada Por quais clubes jogou Será que teve um desempenho legal Jogou Série B também Do Campeonato Brasileiro Chama na tela Pra gente ver Um pequeno histórico na carreira, pessoal Comparando a temporada de 2020 Com a temporada que acabou de terminar De 2021 Em 2020, pessoal Ele entrou um pouco pelo Bahia Um pouco pelo Pelotas E também Pelo operário de Ponta Grossa Também disputou a Série B Do Campeonato Brasileiro E fez 21 jogos 16 Como titular Marcou dois gols Então repara, o Fábio Alemão É aquele jogador Que tá sempre marcando os golzinhos Nenhuma assistência Uma pré-assistência Ganhou 68% Dos jogos defensivos Foi até melhor Nesse fundamento E recuperou a posse de bola Em média Oito vezes A cada 90 É um índice bem próximo Do que a gente viu Em 2021 Tá bom? Voltando pra mim Pessoal, reta final Do nosso vídeo O que eu acho demais É essa contratação É a chegada de Fábio Alemão Pra reforçar o esporte Bem, pessoal Eu acho que o Fábio Alemão É um bom zagueiro Um jogador que fez bem Essa série Jogou bem Essa série B De 2021 Já tinha jogado um pouquinho Da série B de 2020 Então eu acho que é um cara Que se encaixa No que o esporte precisa Pra essa temporada Um jogador que tem potencial Pra evolução Um jogador que não deve Tá chegando muito caro Um jogador que conhece A série B Que tem como esse plus Um fator adicional Que pode exercer Mais de uma função Dentro de campo Claro que não é um jogador Genial Um jogador que deve chegar Pra revolucionar Mudar o time do esporte De patamar Mas eu acho que é uma aposta Mas é uma aposta interessante Que o esporte tá fazendo Então aprovo Gostei dessa contratação Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Quero saber de você Torcedor Rubro Negro Se gostou Dessa contratação Se você acompanhou um atleta Em temporadas passadas Se você concorda Se você discorda Dá minha opinião Se você conhecer a FBTV Tá conhecendo hoje Se inscreveu Deixou o like Comenta aí também Que tudo isso me ajuda demais Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Agora é aquele momento Com calma Que você abre a descrição Do vídeo Conhece as nossas redes sociais Plano de membros Da FBTV E claro Aproveita para se cadastrar Na Bet Nacional Tem o nosso link Tem o nosso cupom Na descrição Assim você me ajuda E também ajuda O Esporte Clube do Recife Beleza? Um grande abraço a todos Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça De ativar o sininho Que vem muito mais scout por aí Valeu! Na Bet Nacional De todas as fantasias Podem valer grandes retornos Quase todos os dias Tem apostador profetizando Com menos de 10 E ganhando milhares de reais Profetizou? Ganhou! Sacou via Pix Com cotação sem igual Vamos profetizar jogador! Bet Nacional Aqui dá jogo! Tchau! 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 Tchau!